A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzales e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação Marcelo Gonzales e Bárbara Brito. Boa tarde, amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais versão de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Marcelo Gonzales. E eu sou Marcelo Gonzales Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Hoje é dia dezesseis de abril e estamos aqui muito felizes por estarmos com um convidado muito especial, que veio a brilhantar o programa Falando de Arte de hoje. Vamos agora abrir o quadro entrevistando para vocês saberem quem é esse nosso convidado tão especial. Entrevistando. O entrevistado de hoje é produtor cultural do espetáculo teatral Allan Kardec Um Olhar para a Eternidade e autor de um livro muito interessante que está sendo lançado agora aqui no programa Falando de Arte. Vamos falar tudo sobre esse livro, mas por enquanto ainda é um suspense. Microfones abertos para você, meu amigo Guilhermo Luiz. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Eu vim hoje aqui falar do meu projeto Kardec e os Espíritos, que é um livro em quadrinhos que conta a vida e a trajetória do Allan Kardec. Maravilha, muito obrigado por estar aqui nos ajudando, né? Sempre conosco, presente aí, uma pessoa que foi super querida com essa possibilidade de estar aqui, né? Através do contato a gente vai agradecer a quem fez essa ponte aí para a gente se conhecer também, né? É muito importante a gente receber as pessoas e os trabalhos a gente poder estar divulgando. Então, eu queria primeiro, logo de cara, informar ao ouvinte quais serão os brindes que serão sorteados hoje, tá? O Guilhermo Luiz, ele é o autor de Kardec e os Espíritos, uma adaptação em quadrinhos da obra de Allan Kardec. Quem tiver assistindo a gente pelo Facebook, esse é o tomo 1, o livro dos Espíritos, da editora La Chatre, né minha gente? A gente vai sortear dois livros. Então, para concorrer, basta o ouvinte fazer uma das três alternativas que eu vou falar agora. Primeiro, ligar aqui para a rádio no telefone 3386-1400, falando com a Leila, né? Dar os dados aí para que possa concorrer. Em segundo lugar, enviar um WhatsApp para 21-98-486-7633, escrevendo seu nome, seu telefone, de onde você é. E a terceira alternativa para concorrer, é só acompanhar a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, que é facebook.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Curtindo, compartilhando e deixando uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Então, liguem para a rádio, enviem um recadinho pelo nosso WhatsApp ou acompanhem nossa live que vocês estarão automaticamente concorrendo. Lembrando que estamos ao vivo na segunda-feira. Então, se você estiver ouvindo a nossa reprise que vai ao ar no sábado, às três da tarde, não adianta participar do sorteio. Mas, sendo segunda, nos ajudem a fazer mais e mais pessoas a conhecer o nosso programa Falando de Arte. Já, agora, desde o início, compartilhando, que esse programa Falando de Arte, nós preparamos com o maior carinho, não tenham dúvida disso. E, agora, sim, vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje. Conta para a gente, meu grande amigo, mais uma vez, queria te agradecer a disponibilidade de estar aqui. Conta para a gente como que é esse livro, Kardec e os Espíritos, adaptação e quadrinhos da obra de Allan Kardec. Bom, esse livro nasceu a partir de um trabalho meu, que eu faço de direção de arte, da peça que você mencionou, Allan Kardec e Um Olhar para a Eternidade. Ela tem um texto de Paulo Afonso de Lima, direção da Brilhante Ana Rosa. E, bom, a partir dessa peça, eu comecei a conhecer mais sobre Kardec e comecei a me aprofundar mais sobre questões do Espiritismo. Digamos que eu já era espírita, antes de conhecer o Espiritismo. Eu já sentia a nossa imortalidade da alma, eu fui criado numa família católica, mas, realmente, foi o Espiritismo que respondeu às minhas perguntas. E, digamos que, com essa peça, eu vi a luz, né? Eu vi a luz e quis contribuir de alguma forma para a divulgação da doutrina, mas também quis fazer uma coisa que me divertisse, né? Eu sou cartunista e eu sou ilustrador. Então, também, a partir dessa peça, comecei a ser um admirador da vida de Kardec. Então, foi só unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável. É isso aí, é isso aí. O sotaque, ele te impede algumas palavrinhas aí, mas a gente tá super entendendo o que você quer passar pra gente, né? Lançado pela editora La Chatre, né? O livro Kardec e os Espíritos tomam um. O livro dos Espíritos apresenta em quadrinhos uma fonte de estudo da doutrina espírita, de uma forma leve, uma forma animada, um livro aí que vem de uma maneira muito colorida, né? Eu que estou com essa obra que acabou de ser... Tem uma data de lançamento dessa obra? Sim, ou seja, o livro já tá vindo, já foi praticamente lançado. Tá certo, tá certo. Tá vindo no site da La Chatre. Agora vai ter várias... Vou fazer uma série de palestras e lançamentos. Para que seja o... Para que seja divulgado, mas não tem uma data de lançamento fixa. Então pode ser que o programa Falando de Arte é um privilegiado, tem em mão já a obra que acabou de sair. Sim, sim, é uma das primeiras entrevistas. Chegou a queimar a ponta dos dedos aqui, quem tinha? Maravilha e pra gente é uma honra, tá? E eu vou falar que o ouvinte que tem a preocupação de ter um material bom em mãos, minha gente, pela plástica do programa, o site da Rádio Rio de Janeiro que a gente tá ao vivo, o site do Facebook em facebook.com.br, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, não dá pra perceber. Eu vou tentar só mostrar, minha gente, mas assim, a qualidade da produção é uma coisa fantástica. Todas as páginas coloridas, né, de um material bom, uma gramatura boa, eu que entendo dessa parte gráfica, por ter aqui ao meu lado aqui, né, Marcelinho, a minha direita, à esquerda do vídeo, o Marcelinho, que é design gráfico, que me apoia muito nos trabalhos que a gente faz aí. E eu queria saber, de onde que veio essa ideia, assim, você explicou que você é cartunista, né, mas o fato de ser cartunista, fazer o desenho, ter essa capacidade, não quer dizer que fosse ficar uma obra legal e tá uma obra muito elegante. Essa ideia mesmo de trazer de forma diferente, foi sua? Alguém que sugeriu, poxa, você é cartunista, então vamos fazer algo assim. Como é que foi esse processo aí, essa decisão, né? Não, foi surgindo, foi surgindo, eu queria retratar a vida do Kardec, né, tal qual é a peça, sim, né, mas de uma forma diferente, dessa vez, na peça é de forma teatral, aqui queria retratar de forma, através dos quadrinhos e também contar a obra de Kardec, não queria só fazer a biografia dele. Sim. Eu queria mostrar a obra de Kardec, que são justamente os cinco livros fundamentais da doutrina. Neste primeiro tomo, eu mostro a vida do Kardec, eu junto, fazendo contraponto com a obra dele, que é o livro dos Espíritos. Foi essa obra aí tão marcante, né? Então, ambas se vão conjugando, então, enquanto vai acontecendo a trajetória do Kardec, ele se vai fazendo diversas perguntas, aquelas perguntas que todos nós fizemos algum dia, que seria, que Deus, o que nos acontece no instante da morte, a gente reencarna, todas essas perguntas que nós tivemos sempre no nosso interior, ele faz durante sua infância, durante sua juventude e só virão ser respondidas quando ele elabora as obras fundamentais. Com certeza. O livro tem esse jogo. Com certeza. E todas as ilustrações são suas? Sim. Tudo só a criação? Sim, sim, sim. Excelente bom gosto, meu amigo. De cara, falou que é uma das primeiras entrevistas, então tem que falar. O trabalho tá fantástico. Eu já vou pedir agora pra técnica nos ajudar com uma música que a gente vai tocar do Alan Filho, né? Uma música bem legal aí pra gente poder bater mais um papinho aqui nos bastidores e cumprir o papel do programa Falando de Arte, que é estar divulgando a arte aí, a música também, pra que a gente possa aproveitar Ser Criança do Alan Filho. E a andar, darandara, tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito reerguer o coração. Pois e então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo diário e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo o que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda alegria de viver em paz. Sendo assim, quero ser criança sem medo de mim. Sendo assim, quero ser criança sem medo de mim. Tudo o que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois e então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo diário e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo diário e ver acontecer toda alegria de viver em paz. Em paz 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 segundo CD Recomeço, apesar dessa música ser do primeiro CD, mas é uma música que sempre as pessoas entram em contato com o nosso programa pedindo, né? Então eu queria agradecer e avisar a você que ligou seu rádio agora, durante essa música do Alan Filho, estamos aqui no programa Falando de Arte com Guilhermo Luiz, ele é autor do livro Kardec e os Espíritos, Tomo 1, o livro dos Espíritos, um livro, minha gente, em quadrinhos. Ele veio aqui para ser entrevistado, para que o ouvinte conheça um pouco da sua vida, entendo o que representa para ele esse trabalho tão bonito de divulgação da doutrina espírita e, claro, para falar também do livro. Conta para a gente, meu amigo, vamos aí por partes, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Você frequenta qual casa espírita? Você é daqui do Rio de Janeiro, apesar do sotaque, você é daqui do Rio de Janeiro? Sim, não, eu sou, eu, na realidade eu sou argentino, ninguém é perfeito, não, é uma brincadeira. Ah, argentino, tá certo. Mas o... Gente boa, argentino de novo. Eu vim aqui em 85. E está aqui desde 85 no Rio de Janeiro. Desde 85, eu já tenho família, sou, se não fosse o sotaque, eu sou completamente carioca. Carioca, por completo. Mas o sotaque, não sei o que foi que ele não quis sair e ficou assim arraigado em mim. Enfim, bom, eu frequento o grupo de estudo e oração Augusto César Vanucci, que faz suas reuniões nas quartas-feiras, às sete, com o médium Joel Vaz, no Teatro Vanucci. Sim. E, bom, a frequência nessa casa espírita me ajudou muito no equilíbrio e na tarefa de... Sim, isso é muito importante. Eu ia te perguntar assim, para o trabalhador de arte espírita, para alguém que se envolve com a tarefa espírita, essa diferença. Eu perguntei da casa espírita, não é nenhum teste, né? Ah, só se frequentar a casa espírita e tal. Mas a gente sabe que frequenta. É bom a gente citar a importância. Para ter equilíbrio, a casa espírita faz alguma diferença? Essa frequência? É, totalmente. Nesse grupo, a gente sempre tem palestra, sempre tem, além da oração, a gente tem sempre palestra. E, bom, isso se enriquece muito, né? Ouvir os conceitos doutrinários de outras pessoas é muito rico e acrescenta muito no trabalho final, né? Do produto. Tá certo. Queria aproveitar e falar que o Facebook aí, Guilherme, está fazendo sucesso danado. Já estamos aí com o Facebook bombando. Janete Correia, lá do Paraná. Eliane De Colares. Muito interessante a ideia. Tá te dando os parabéns aí, né? O Liz Donato, mandando um grande beijo a todos a rádio. O Liz Donato é um cantor. A voz desse cara é um espetáculo, Guilherme. Quando você tiver a oportunidade de conhecer, você vai ver. José Inácio também acabou de entrar aqui, que tá curtindo com a gente. A Jurema Oliveira falou que adora livros, que o programa está ótimo. Ótimo, né? O Rogério Coelho, ele disse que hoje a Lígia Barbieri, grande Lígia Barbieri, que a gente está divulgando aí na semana que vem, a gente tem uma entrevista integral com ela. Está na regeneração. E estará, sim, Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, autografando seu livro às cinco e meia da tarde. Grande Rogério. Então, em primeira mão aí, obrigado pela dica aí, Rogério. Um abraço aí pra Ana Paula Caçalabra, Calassara, a Tereza, todo mundo que tá entrando em contato com a gente aí. Vamos, voltaremos ao livro, né? Sim. Nele são 128 páginas ilustradas e totalmente coloridas. Uma luxuosa encadernação, né? Isso tem que falar que é verdade. Cada página tem relatos e histórias da biografia de Allan Kardec, acompanhadas de uma cuidadosa seleção de citações de O Livro dos Espíritos. Qual foi o critério pra selecionar o conteúdo do livro, Guilherme? Bom, como você bem falou agora, ele tem duas partes, né? Que é a biografia de Allan Kardec, por um lado, e por outro lado, temos essa seleção de citações do Livro dos Espíritos. Sim. No caso da biografia de Allan Kardec, eu utilizei vários biógrafos. Utilizei as grandes biografias sobre Kardec, que são de Henry Sos, Anna Blackwell, André Morel, Zeus Bantuil, Jean Prier. Vários biógrafos eu fui extraindo algum conceito que me... Um ponto interessante pra poder dar uma... Pra dar uma quadrinizada. Sim, sim. Então, digamos que eu quadrinizei vários biógrafos. Sim. Agora, e obviamente, nas partes onde tinha lacunas, eu preenchi com minha própria criatividade. Claro, claro. Ou seja, que é uma situação, uma licença poética tive pra preencher essas lacunas. Agora, no caso do Livro dos Espíritos, eu fiz essa seleção cuidadosa a partir dos pontos principais da doutrina, que são enunciados por Allan Kardec no ponto 4 da introdução do Livro dos Espíritos. E através de um conceito próprio, né? Uma livre eleição minha sobre os pontos mais importantes, que todos nós queremos saber. Sim, sim. O Livro dos Espíritos tem muitos pontos específicos. Sim. Eu peguei as coisas mais gerais, que a todos nós nos interessam. Eu gostaria muito que meu livro fosse uma ponte para as pessoas chegarem ao Livro dos Espíritos original. Sim, para que daí as pessoas realmente já tivessem um início e gerasse esse interesse para poder chegar à obra de Kardec original. Maravilha. Por isso que para a gente é importante você estar aqui e a gente faz o nosso papel divulgando, que com certeza alguém que tiver acesso ao seu livro vai ter acesso à divulgação da doutrina espírita. E falando de divulgação, vamos agora com o quadro Divulgando. Divulgando. Boa tarde, amigos. Estamos aqui mais uma vez para lembrar. Estamos de prontidão para divulgar os eventos da sua Casa Espírita. Entre em contato conosco pelo e-mail falando de arte, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Não posso deixar de divulgar o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que vai acontecer no Centro de Convenções, Sul América, o mais moderno local para eventos no Rio de Janeiro, dia 12, 13 e 14 de abril. Um grande abraço para o Kaique Assunção, da Companhia Teatral Mensageiros, que está com a peça do dia 7 já até o dia 29 de abril, a peça Entre Dois Mundos, dessa vez no Teatro Henriqueta Brieba. Também gostaria de comentar que o EFRA, o Espaço Espírita Fraternidade, lá em São Gonçalo, terá uma reapresentação da peça teatral. Confia e vai, agora no domingo, a partir das 6 da tarde, dia 22 de abril, peça preparada pela galera do Polo 10 da Comerge, um olhar sobre o tempo presente, dia 21 de abril, no Teatro Municipal Trianon, do 1º Fórum Espírita de Campos dos Goitacazes. Um abraço para os amigos da SEAC, Sociedade Espírita Moricaridade, que está fazendo 13 anos com uma palestra de Walter Silva, na quarta-feira, dia 25 de abril, às 8 horas, e também o nono Nós e Vozes, no dia 29 de abril, com Madrigal Alvorada, Ricardo Sardinha e mais uma grande galera boa, lá no campo de São Bento, em Niterói. E finalizando o quadro divulgando, queremos divulgar o show de lançamento do CD da Natasha Mequena, O Amor Vem Pra Ficar. Será no dia 23 de maio, uma quarta-feira, às 7h30, lá na Sala Municipal Baden-Paulo. E como está a sua agenda, Guilherme Luiz? Como é que você vai fazer o lançamento aí? Bom, minha agenda está ficando cheia. Sim. Nesta quinta-feira, dia 19 de abril, é um dia depois do aniversário do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Sim. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Em 1856. Sim. Eu estou fazendo uma palestra lá no Serge, Rua dos Inválidos, 182. É o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, às 19h. E depois, no domingo 24 de abril, estarei no GEPAR. Domingo 22. 22 de abril. Maravilha, maravilha. Desculpa. Estarei no GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação em Niterói. Então, quem quiser ver seus livros, é só ir ou no Serge, no dia 19 de abril, ou no GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação em Niterói. Sim, isso no Rio, né? Mas também tenho outros convites para Fortaleza, São Paulo e que estou agendando. Maravilha. Eu coloco o programa Falando de Arte à disposição para que a gente faça a divulgação. Passa para o meu WhatsApp que a gente vai estar divulgando sempre. Muito obrigado. Muito importante a gente aproveitar e avisar o ouvinte que durante todo o intervalo, não saia da página do Facebook, continue compartilhando, continue contribuindo, para que a gente possa fazer com que mais e mais pessoas, não só hoje, mas também na nossa reprise que vai ao ar aos sábados, às 3 da tarde, possam ter acesso a essas informações e essa pessoa tão gentil que está aqui conosco divulgando o lançamento da Alachate, o lançamento do seu livro. Estamos aqui com o Guilherme Luiz, lançando o livro Kardec e os Espíritos, uma adaptação da obra de Allan Kardec para os quadrinhos. Então, entre em contato conosco no telefone 3386-1400, entre em contato no WhatsApp em 21-98486-7633, compartilhem e comentem no Facebook da rádio, para que a gente possa fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Queria, mais uma vez, pedir a paciência do público por esses 5 minutinhos e dizer que daqui a pouquinho a gente está de volta com o Guilherme Luiz no programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing.radiorio-de-janeiro.am.br Estamos esperando por vocês. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorio-de-janeiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril, Libertando-se da Solidão, o livro dos Espíritos, Pedra Fundamental do Espiritismo, Tabagismo, um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações. E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br. 14 horas e 28 minutos. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Vivenciar, espiritualmente falando, não significa apenas participar, mas viver intensamente com a força de sua energia espiritual capaz de se manifestar no momento. Vivenciar é viver de forma vibrante, é sentir e querer com alegria e entusiasmo. Nesse aspecto, a arte é forte elemento de interação vertical, onde a alma interage com as energias espirituais superiores que polulam no universo. À medida em que interage, desenvolve seu potencial anímico que se manifesta no querer, ampliando sua faixa vibratória em níveis superiores. A arte sensibiliza o espírito e pode ser um forte estímulo ao desenvolvimento do nosso potencial superior e nobre. A sensibilização pela arte, tal qual a energia emuladora do exemplo do evangelizador e do ambiente, oferece forte estímulo à vontade indirecionada para os ideais superiores. Esse trecho se encontra no livro Prática Pedagógica na Evangelização, Conteúdo e Metodologia, de Walter Oliveira Alves, grande educador espírita desencarnado recentemente. E fica aqui a nossa sincera homenagem do programa Falando de Arte e a minha sincera homenagem ao grande amigo e escritor Walter Oliveira Alves e por minha família também. Muito carinho e muito pesar. E uma homenagem por utilizarmos tanto em nossos trabalhos de evangelização. Eu não poderia deixar de agradecer seu trabalho dedicado e seu legado junto às lides espíritas. Que você possa aurir de toda sorte, toda bênção junto aos amigos espirituais. Walter Oliveira Alves, um grande abraço. E, falando de evangelização, voltemos a Guilherme Luiz, autor do livro Kardec e os Espíritos, uma adaptação em quadrinhos nas obras de Allan Kardec, no caso, pela editora La Chatre, Tomo 1, O Livro dos Espíritos. Você preparou esse material pensando também em sua utilização nas evangelizações aí da vida nos centros espíritas, Guilherme? Bom, meu trabalho era divulgar, mas ele veio surgindo sozinho, essa missão de evangelizar. Ele, por um lado, eu, como falei antes, queria que esse livro fosse uma ponte para as obras fundamentais. Sim. E, por outro lado, também a divulgação da vida do Allan Kardec, que eu vejo que muitas pessoas, eu fazendo essa peça de teatro, muitas pessoas não conhecem Allan Kardec, frequentam um centro espírita, eles chegam através de ou algum amigo que convidou, ou porque simpatizaram com Chico Xavier, ou muitos porque receberam mensagens de entes queridos desencarnados. Sim. Muitos chegam, por vários motivos, chegam a um centro espírita, mas não conhecem o Kardec. muitas vezes na peça de teatro, quando acaba, muitas pessoas me falam, ah, mas eu não sabia que se chamava Hipólite León de Nizar Ribá, não sabia que era um professor na França, não sabia que estava casado, que esteve casado, achavam que era um médium. Não tinha essas informações. Um grande médium. Sim. Não sabem quem é. Então, eu espero, além da evangelização, contribuir com o conhecimento deste grande homem. Está certo, está certo. É que eu peguei o gancho aproveitando, né, falando de Walter Oliveira Alves, que realmente escreve muito para a evangelização. Nosso Facebook continua bombando aqui. Um grande abraço para o Mário Borges, um outro. Os cantores hoje decidiram aparecer aqui no Facebook da gente. Mário Borges, grande cantor. E esse também atua nas duas áreas, tanto dos mais velhos quanto na evangelização, abençoando aí o nosso lindo trabalho, mandando um abraço forte aí para todo mundo. Eliane Colares, olha aqui o que ela falou, que legal, para te animar e te incentivar. parabéns pelo trabalho de novo e realmente percebe-se que o autor estudou o assunto. Oh, que bom, obrigado. Olha que maravilha. Marina Gonzalez, grande Marina Gonzalez, lá no Rio Grande do Sul fazendo contato com a gente, dizendo que aqui todo mundo é gente boa, você que é gente boa. Anitta Lima, dando boa tarde para todos, um excelente programa. Um abraço para o Gregory Canto, grande produtor musical também. Rafael Vale, boa tarde, um excelente programa para todos. Sirleis Santos, parabéns Guilherme, pelo belo trabalho para a evangelização e muita paz, que vai contribuir sim na evangelização. E Ana Lúcia Gomes Azeredo da Silveira, boa tarde a todos, um abraço, está na escuta dessa rádio abençoada, a gente que agradece aí o carinho de todos. Continuem divulgando, compartilhando, entre em contato no 3386 1400, porque essa é a forma de vocês concorrerem a esse livro que tem um prefácio, uma introdução muito querida da Ana Rosa, uma atriz assim muito maravilhosa também, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E eu pesquisando a sua obra, Guilherme, Guilherme Luiz, nome bonito, eu vi que sobre essa obra eu li que se trata de um projeto maior do que somente um livro. A gente não está, você hoje está lançando ser o primeiro, mas não é o primeiro, não é o único, na realidade, esse é o tomo 1, o livro dos espíritos. A ideia, eu já sei porque a gente conversou nos bastidores, mas conta para o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, quantos livros, no mínimo, é o projeto, eu digo no mínimo porque quem sabe é a espiritualidade, né meu amigo, mas no seu projeto aí mental, nós estamos falando de quantos livros já nessa adaptação, todas em quadrinho, com essa plástica tão bonita que está nesse livro, essa qualidade. Bom, o projeto Kardec e os espíritos, ele é composto dos cinco livros da codificação, sim, ou seja, os cinco livros do Kardec, mais o Obras Póstumas, que seria a continuação da obra do Kardec, né, então hoje eu tomo um livro dos espíritos, daqui a, acredito que em um ano eu possa publicar o tomo 2, o livro dos médios, Estando de novo com a gente aqui no programa falando de arte, com certeza, para divulgar o tomo 2, espero que sim também, e espero que cada ano, ou no meio do ano também, possa vir visitar você, e ser castigado por esse programa. que está sempre divulgando aí, que para a gente é muito importante, eu vi que a reciprocidade nas mídias sociais, nas ligações, também está sendo grande, porque é algo, diria, bem diferente, bem inovador, e muito bem-vindo, né, que faz com que a gente saia um pouquinho da caixa, e possa trabalhar, um jeito de fazer arte, de uma maneira interessante, e divulgar, né, mas vamos lá, então, o Tomo, o Livro dos Espíritos, tudo bem que eu sei a ordem, mas só para o pessoal aí de casa ficar sabendo, Tomo 2, será? O Livro dos Médiuns, Tomo 3, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sim. Tomo 4, o Seu Inferno, Sim. Tomo 5, a Gênese, Tomo 6, Obras Póstumas. E sempre, linkando, né, adaptando em quadrinhos, essas obras do Allan Kardec, é isso? Claro, nesse primeiro tomo, nós teremos a biografia do Allan Kardec, até o lançamento do livro, dos Espíritos, não é a biografia completa dele. Sim. No livro dos Médiuns, no Tomo 2, Livro dos Médiuns, vamos ter os acontecimentos que sucederam a Kardec, Sim, após o lançamento do livro dos Espíritos. até o lançamento do livro dos Médiuns. Sim. Aí vai ter o lançamento da Revista Espírita, o lançamento da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, todos os acontecimentos que aconteceram com ele. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ter o Alto de Fé de Barcelona, sua relação com Maurice Lachatre, enfim, a cada livro teremos os acontecimentos que aconteceram durante a elaboração desse livro em si. e os trechos selecionados de cada livro, que, como falei, espero que possam ser uma ponte para os livros originais. E eu vejo muito também que é um livro muito, pode ser muito bem-vindo para os iniciantes. Sim, sim. Porque é uma forma de conhecer os livros de uma forma mais leve. Eu acredito que o livro dos Espíritos para um iniciante, o livro dos Espíritos original, com suas 600 páginas, mil e tantas questões, pode resultar uma leitura um tanto pesada para um iniciante. Então, eu espero que ele possa... Sirva de ponte inicial, para que a pessoa... Passe depois para uma leitura mais apurada. Mas que, pelo menos com o livro que eu estou publicando, eu espero que ele tenha um básico de conhecimento da obra do Kardec. E é verdade, porque nada impede também daqueles jovens que gostam de quadrinhos, que colecionam quadrinhos, que colecionam aí grandes guerreiros, Marvel e etc., que possam, através da curiosidade, se ver folheando, um tal do Kardec e os Espíritos, e ver daí onde sai, e entender a verdadeira pata, que é a pata espiritual. Vamos agora para o quadro Fazendo Arte, para voltar ao nosso bate-papo com o Guilherme Luiz, daqui a pouquinho. Fazendo Arte No quadro Fazendo Arte, estamos sempre à disposição do querido ouvinte para lançar os livros, as peças de teatro, os cursos de violão, de canto, de flauta, que a sua Casa Espírita esteja fazendo. Se existem pessoas na sua Casa Espírita que se preocupam com a utilização da arte como ferramenta de divulgação da doutrina espírita, nos passe esse contato para que a gente possa divulgar. Agora, no dia 1º de maio, mais uma vez citando o EFRO, Espaço Espírita Fraternidade, que fica na Rua Visconde de Sepetiba, 53, em Nova Cidade, lá em São Gonçalo, nós teremos o Manifesto de Arte. Se não me engano, Marcelinho, me corri se eu estiver errado, é o 5º Manifesto de Arte ou o 6º Manifesto de Arte? Não sabe. É ou o 5º ou o 6º, que acontece todos... Ele me ajudou e muito, gente. Marcelinho, por isso que eu coloco ele para falar muito, Marcelinho é fantástico. Ou é o 5º ou é o 6º. Às 2 da tarde, no EFRO, no Espaço Espírita Fraternidade, nós teremos uma banda muito querida, já entrevistada aqui pelo programa Falando de Arte, que é a banda Bem-Aventurados. Teremos a apresentação do grupo de dança Ousar com Cristo, onde teremos a oportunidade de uma fala muito especial da coordenadora do grupo de dança, a Tamires, para falar de dança espírita. Declamação de poesia com a Vivian Mata, que é uma querida. Uma participação mais do que especial de Glaucio Cardoso, um grande poeta, estava com ele nesse sábado passado, agora na FLEM, Feira do Livro Espírita de Mesquita, daqui a pouco falo sobre ela também. Ele, representante da Abrarte, que vai levar... A Abrarte é a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas de todo o Brasil. Ele é o representante aqui no Rio de Janeiro. E no dia 1º de maio, vai estar lá conosco, levando os livros. Ele vai estar lá num evento que São Gonçalo faz, para uma espécie, a gente inventou lá na nossa região, o 37º seu, Guilherme, uma coisa muito interessante. A gente acha importante valorizar três pontos dentro daqueles que se utilizam da arte na doutrina espírita. A Casa Espírita, que abre as portas para que a arte espírita seja executada. Então, o primeiro ponto principal, a base, que é a Casa Espírita nos permitindo. Aqueles incentivadores, que são os divulgadores, né? E aqueles vocês, aqueles Guilhermos, que fazem esses trabalhos de arte, que para a gente é muito importante. Então, a gente brinca aqui, no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, nós comemoramos em São Gonçalo e convidamos a todo o Brasil para comemorar o Dia do Trabalhador Espírita, de Arte Espírita. O que você acha disso, Guilherme? O dia dedicado para o trabalhador, se utiliza da arte, na divulgação da doutrina espírita. Bom, eu como artista, acho muito legal. Com certeza, não vai ser um dia como um 1º de maio, que é, ou seja, normal, né? Ou seja, o 1º de maio está dedicado ao trabalhador, mas esse dia, ninguém trabalha. O artista, ele trabalha tanto por amor, e ele gosta tanto do que faz, que com certeza, esse dia vai estar cheio de, acredito, cheio de manifestações artísticas. Com certeza, com certeza. O artista trabalha geralmente com muito prazer. E como é na região de São Gonçalo, a gente sempre pega a apresentação principal, digamos assim, não desmerecendo as outras, mas a parte artística, que se apresentará mais tempo, digamos assim, uma banda que não é alguém lá local, então é a banda Bem Aventurados, um convite aí, os jovens de 8 a 80, como você diz também, que é o público-alvo do seu livro, que eu já vi no release, né? Jovens de 8 a 80, vão adorar o seu livro, e lá também a gente faz esse convite aí para o manifesto. Sim, o livro não é só para os jovens, ele vai de criança para adulto, não tem idade. Hoje em dia, quadrinhos, até a própria palavra, quadrinhos, passa uma coisa muito de infanto-juvenil, né? Sim, sim. Mas não, são quadrinhos adultos também, o trabalho vai, como você falou, de 8 a 80. Maravilha. E como é que foi esse carinho de receber a Ana Rosa, né? Qual a sua relação com ela, para poder, ela ter essa disponibilidade de escrever para você também? Bom, a Ana Rosa é uma querida, né? Eu trabalhei com ela, comecei trabalhando com a peça, Allan Kardec, com o olhar para a eternidade, e a gente teve uma sintonia desde o primeiro dia, né? Sim. Eu falava sobre, ou seja, dava sugeria, dava sugestões sobre o trabalho dela, que não é qualquer diretor que aceita palpite de outro, com certeza, com certeza. Mas ela é um ser de uma luz incrível, e ela é de uma simplicidade ímpar, então, rapidamente eu virei assistente de direção dela, e ela me ajudou muito a fazer esse trabalho também, ela me incentivou muito. Maravilha, maravilha. Então, vou pedir para o querido ouvinte, para ele continuar compartilhando, enviando suas perguntas pelo Facebook, em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a gente vai tocar um trecho bem grande na música Flutuar do GAM, o Grupo Arte Nascente, enquanto a gente aguarda a pergunta dos ouvintes, enquanto a gente vai calculando, já a gente meio que já vai se aproximando para a reta final aí do nosso programa, mas ainda dá tempo de concorrer, é o tempo dessa música, é o tempo que vocês têm para entrar em contato conosco, ligando para a Leila, ou enviando pelo nosso WhatsApp, ou entrando em contato no Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Vamos ouvir agora Flutuar do GAM, Grupo Arte Nascente. Sim, eu vou lembrar Dessa manhã, Sentei você chegar, Dou todo o meu ser, Belo jardim, Pra você brotar, Sei que você nunca negou, Eu só vou te encontrar aqui, Dentro de mim, Sei, só quero te dizer, Que o tempo não acabou, Eu voltei a te buscar, Me faça mais leve, Quero flutuar, No voo da vida, Venha me levar, Venha me levar, Me faça mais leve, Quero flutuar, No voo da vida, Venha me levar, Eu vou lembrar, Dessa manhã, Dessa manhã, Sentei você chegar, Dou todo o meu ser, Belo jardim, Pra você brotar, Sei que você nunca negou, Eu só vou te encontrar, Aqui, Dentro de mim, Sei, só quero te dizer, Que o tempo não acabou, Interação aqui, Bem legal, Que vem lá de Vila Cosmos, Guilherme, Guilherme Luiz, Prepara, Rita Batista, Desejar, Tá participando do sorteio, Claro, Tá achando aqui, Tudo maravilhoso, A gente que agradece, O seu carinho, De estar participando, Conosco, Ela, Ela, Diz assim, Que está achando uma maravilha, Esse livro em quadrinhos, Simplesmente uma maravilha, Que sozinha, Ela sabe que a gente não faz nada, E está perguntando, Se, Assim, O senhor teve alguma ajuda espiritual? A inspiração, Chega até nós, E a intuição também, Então, Ela queria saber primeiro, Isso aí, Se você teve alguma ajuda, Bom, Com certeza, Eu nunca me considerei, Médio, Assim, De grandes poderes, Mas, Nesse livro, Desde o momento, Que eu comecei, A elaborar esse livro, Com certeza, Eu tive muita inspiração, Mediúnica, Porque, À medida que eu ia, Elaborando, A biografia do Kardec, No livro, À medida que avança, A biografia do Kardec, Avança também, O livro dos espíritos, Sim, E para cada questão, Para cada inquietude, Da vida do Kardec, Para cada pergunta, Que ele faria, Nesse momento, Tinha que ter um contraponto, Sim, No livro dos espíritos, Eu, Praticamente, Botei uma camisa de força, Nesse trabalho, Para ter essa leitura, Sim, E a cada momento, Que eu abria o livro dos espíritos, Na parte que mais ou menos, Caía, Essa pergunta, Que o Kardec, Devia fazer, Caía, Uma, Uma resposta, Parecia, De uma forma milagrosa, Parecia, Uma forma, Uma mágica, Por exemplo, O Kardec, Quando ele conhece, A Meli Boudé, Eu abri o livro dos espíritos, Mais ou menos, Nessa parte, Onde devia caer, E estava assim, Os espíritos, As pessoas, Se abençoam por outras, Tinha uma pergunta, Para esse evento, Na hora, Que Kardec caça, Fui abrir o livro dos espíritos, E falava o livro dos espíritos, Sobre o caçamento, E, Na época, Que ele passa dificuldades, Que ele não progride, Eu abria o livro dos espíritos, Mais ou menos, Nessa parte, E falava, Sobre o progresso, Sim, Então, Foi uma, Não tem como, É uma coisa, É evidente, Que eu tive uma ajuda, Mediúnica, Com certeza, A gente realmente, Não está sozinho, Né, Meu amigo, Com certeza, Agradecer aí, A todos que estão fazendo contato, Conosco, Que ligaram para cá, A Ilsa Morgado, De Bento Ribeiro, Pedro Ribeiro, De Vila Valqueire, A Índia Lopes, A Marlene de Nilópolis, A Noêmia Massal, De São Jorge, A Íria Barbieri, De Bras de Pina, Cátia Regina, De São Gonçalo, Júlcea, De Bras de Pina, Rita Batista, De Realengo, João Constantes, De Anchieta, Mário Sérgio, De Olaria, Grande abraço, Mário Sérgio, Muita gente entrando em contato, Nosso tempo está correndo, A gente tem 4 minutinhos, Para acabar o programa, Tem que aproveitar o máximo aqui, Quem quiser encontrar o seu livro, Como que está o processo de divulgação, Como é que a gente faz, Para encontrar o seu livro, Quem quiser. Bom, A divulgação está ótima, Já estou nesse programa, E o livro, Quem quiser comprar, Pela internet, É só entrar no site da La Jatre, Da editora La Jatre, Digitar Instituto La Jatre, Ir a loja, E aí adquirir o livro, Através da internet, Eles mandam pelo correio, E em breve, Acredito que já semana que vem, Já vai estar nas principais librarias, Saraiva, Libraria Cultura, E nas principais librarias, Das grandes cidades, Pelo menos Rio de Janeiro, E São Paulo com certeza, E aos poucos, Você vai poder encontrar em todas as librarias, Maravilha, 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 Eu queria começar, Já te agradecer, Não tem jeito, A gente está aí, Há poucos minutos de final, Três minutinhos para o final, Tem que fazer o sorteio ainda, Quem quiser, Ter acesso a você, Te convidar para uma palestra, Você que é aqui do Rio de Janeiro, Participação em seminário, Qual o seu contato, Que a gente pode passar para o ouvinte? Bom, Pode me contactar por WhatsApp, Pode ser o WhatsApp? Pode, Qual o número? É 21-968-48-6271, Para quem não teve tempo de anotar, Eu vou repetir, 21-968-48-6271, A gente vai divulgar na live lá do Facebook, Também esse contato, E também tem uma página no Facebook, Só digitar na busca, Kardec e os espíritos, E vai abrir a página, Vai ver uma fotinho de Kardec em quadrinhos, E aí também me pode contactar pelo Messenger, Maravilha, E vamos agora, Estamos chegando ao fim, Vamos para o sorteio, Vamos ver quem foram os dois privilegiados, Que ganharam o lançamento quentíssimo, Então o primeiro vai para a Vila Valqueira, E Pedro Ribeiro, Ligou para cá, Acaba de ganhar o livro, E também lá para a Duque de Caxias, Mônica Cardoso, Que entrou em contato através do Facebook, Mônica Cardoso de Duque de Caxias, E o Pedro Ribeiro de Vila Valqueira, É só entrar em contato com a produção do nosso programa, Ver aqui na estrada do Dendê, 659 Itauá, Ilha do Governador, Queria te agradecer, O seu carinho, Agradecimentos finais, Guilherme Luiz, Bom, Eu queria agradecer você, Pelo convite, E queria te dar os parabéns, Porque realmente, Acho muito bacana, Assim, Um programa de arte, Que não tem muitos, Para mim, Que sou um divulgador, Do espiritismo, Através da arte, Fico muito orgulhoso, Muito emocionado, Por estar aqui, Não tem o programa, E a gente fica muito feliz, Não foi nada combinado, Mas foi a mesma fala, Do entrevistado, Da semana passada, Que falou, Que ia fazer uma, Lançar uma hashtag, Pegue aí, Duas horas de programa, Óbvio que eu não vou esquecer disso, Então obrigado, Pelo carinho, E eu fico muito feliz, De saber que, A espiritualidade, Ela aproveita, Para inspirar, As pessoas, Para ter essas sacadas, Diferenciadas, Porque é o que a gente precisa, A gente sair um pouquinho, Da caixa, Não largando, A base doutrinária, Mas sempre muito atento, Que o objetivo final, Que é a divulgação, Da doutrina espírita, A gente acaba fazendo, Semana que vem, Feriado, Dia 23 de abril, A gente vai estar recebendo, A Lígia Barbieri, Essa entrevista já foi gravada, Ela que hoje, Estará, Dando uma palestra, Também, No, Regeneração, E queria agradecer, A La Chatra, Essa editora, Que carinhosamente, Ajudou a gente a rechear, Tanto, Essa entrevista, Do programa, Falando de Arte, De hoje, Quanto, A entrevista, Da semana que vem, Com dois, Autores, Artistas, Tão fantásticos, Queria te agradecer, De todo o coração, Que o Papai do Céu, Te abençoe, Que você continue, Tendo inspirações, Muito obrigado a todos, Da técnica, Marcelinho, Muito obrigado, Pelas ajudas, Na mídia social, Não me ajudou, Falando a data certa, Do negócio, Mas está tudo certo, Minha gente, Semana que vem, A gente volta, Com mais um programa, Falando de Arte, A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou com Marcelo Gonzales, E Bárbara Brito, Falando de Arte, Trazendo para você, O teatro, A música, O cinema, E as artes, Com o espiritismo, 14 horas e 55 minutos, Rádio Rio de Janeiro, 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 Rádio Rio de Janeiro,